Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler e eu cansei, eu cansei de molhar os meus pés, de molhar meu tênis e as minhas meias no sereno da grama. Então gente, todo dia eu acordo, vou aqui pro cantinho, óbvio, a gente ama grama, pisar na grama é maravilhoso, mas caminho precisa de um caminho, né? A gente aqui tem o... é um cimento, né? É um caminho cimentado. Um caminho cimentado, mas aqui a gente tá ensaiando pra fazer. O Gabriel queria fazer um caminho de jardim com concreto, né? O Gabriel queria fazer umas placas assim de madeira. É, eu pensei em fazer tipo as forminhas. É, a estruturinha. E fazer, pegar com pracimento e fazer tipo um caminhozinho assim, ia ficar legal. Porém... Porém, todavia eu fui lá pegar as madeiras pra fazer a forma, o que que eu achei? Caminhos prontos lá no nosso porão. Então, a gente vai pegar, vai tentar colocar aqui, ó, pra que eu não molhe mais os meus tênis e nem as minhas meias. E vai ficar bonito também, vai ficar... Eu gosto muito, muito de madeira. Então, por exemplo, colocar assim no... Dormente. Dormente de madeira. Bolacha de eucalipto, já tivemos. A gente não gosta muito porque com o passar do tempo eles acabam desmanchando, né? É, não é muito funcional. O dormente fica legal, mas aqui a gente tem de cimento. Então, vem com a gente pra mais um vídeo. Hoje vai ser mão na massa, hoje vai ser crossfit aqui em casa. Então, se você é novo, Gabriel... Já se inscreva no canal. Ative o sininho, deixa o like nesse vídeo, que eu tenho certeza que vai ficar legal. Obviamente, a gente depois, aos poucos, vai fazendo outras coisas. Por exemplo, aqui a gente vai começar hoje fazendo o caminho. Eu uso muito esse trajeto. O pulo do gato aqui. Que é o pulo do gato. Aqui é uma rampinha. Aqui a gente queria fazer uma escada. Mas, isso a gente sabe que a gente não vai conseguir. Porque escada tem que ser bom no serviço. Nem qualquer pedreiro consegue fazer escada, né? Já conhece gente que já fez escada em construção e desmanchou todinha. Ah, a gente conhece gente que já desmanchou umas três, quatro vezes a mesma escada. Então, aqui a gente quer fazer uma escada. Acho que bem aqui, ó. Pra dar... É, no lugar mais baixinho, pelo menos. Não, mas é porque aqui é já caminho da horta, ó. Né? Porque é planta que vai pra lá, planta que vem pra cá. E depois que tiver a escada, aqui a gente quer planta, né? Que seria o que eu falei no vídeo de segunda. Eu sou mais o pluma. É um capim. Um capim pra ficar bem legal. Capim e pluma ou do Texas. Aqui é uma área que a gente tem saída de água. Então, fica fácil pra gente regar. Não tem cano. Não tem cano. O cano fica pra baixo. A gente acha. A gente acha. Mas, enfim. Mas hoje vai ser o caminho. Hoje vai ser o caminho. E, aos poucos, a gente vai fazendo. Como somos nós que estamos fazendo, tem que ser tudo aos poucos, né, meu povo? Porque ninguém é de ferro, não. Então, vamos lá mostrar pra vocês. Pra gente fazer o caminho aqui. Mostrar como que a gente faria. A gente já fez vários caminhos na mãe dele, na nossa outra casa. Então, a gente tem uma certa experiência com caminhos e jardim. Exatamente. Vem com a gente. Pronto. Estamos aqui no porão? Bagunça? Pouca. Temos, né? Bagunça temos. Então, Gá, ali a gente tem alguns. Pelo que eu contei ontem, a gente tem, acho que, cinco. São esses daqui. Não, só isso. Calma. Dê esse daqui pequeno. Cinco. Vem, cara. É, porque são de tamanhos diferentes. Deixa eu abrir aqui pra a iluminação ficar melhor. Tem uma baguncinha. Ah, tá. Esses são grandões. E também devem ter uns cinco ou seis. Pelos meus passos da escada até o cantinho, dá dez passos. Então, acho que vai dar meio que certinho, assim. E talvez sobrem, porque eles são bem grandes, são maiores do que eu pensei fazer, entendeu? Tá. Então, a gente vai pegar. Deve ser pesados, hein? É, vamos levar lá. Vamos agora fazer agachamento, crossfit, levantamento e tudo que tem direito. A gente pode fazer assim, Gá. A gente coloca na grama, vê como que vai ficar. Ah, sim. Vai ter que... Faz um desenho bonitinho. Faz um desenho bonitinho. E aos poucos a gente vai mostrando, gente. Tem que lembrar de deixar um espacinho pra plantinha que eu quero. Ah, isso. Com certeza. E ó, gente, o Gabriel tá mudado. Ele quer plantinha, você viu? Ele falou a plantinha que você quer. Já faz tempo que eu quero fazer alguma coisa. Lembra que a gente tem que ir com o Guain-Pay por no canto? Gente, lembra. Aqui, esses negócios são muito pesados, esses blocos aqui. Eles estavam lá no cantinho que eu usava pra vaso. Eu já usei isso aqui pra fazer apoio de rosa do deserto, pra fazer bancada. Aí, não satisfeito, tirei, pus na grama. Isso aqui eu já carreguei tanto que eu não quero mais olhar pra cara desse... Hoje vai ser só o caminho. Espero que eu não trago de volta, viu? Deve ser o mesmo peso, que é bem pesadão. Então, vamos começar aí. Tem uns programas de TV sobre acumuladores, né? Eu tô achando que eu vou me inscrever. Mas, gente, eu vou chamar uma caçamba. Eu acho que daqui umas duas semanas, no máximo. Por quê? Aqui tem vaso quebrado. Aqui tem o resto do piso que foi tirado do banheiro, né? Que a gente trouxe pra cá. Então, aqui a gente precisa organizar. Mas, eu não vou nem fazer isso agora. Porque não adianta a gente fazer agora. Sendo que vai quebrar, vai ter mais recorte de piso, né? Que a saga do piso continua. Vocês sabem, em breve a gente mostra aí pra vocês. Então, esse tanto de entulho, assim, é somente com caçamba. Tem muita coisa pra jogar fora, muita coisa pra ser arrumada. Mas, vai esperar um pouco, né? Vamos focar ali no caminhozinho de jardim. E aí, quando o Gilvan terminar o piso, tiver... Quando tirar tudo que precisa tirar, aí a gente chama caçamba pra despachar tudo isso de vez. Então, vamos lá, gente. Vamos tentar tirar. Ah, você viu, Gabriel, que eu desci essas caixas do Tramontina? Eu senti porque o Thomas não tava... Era do Thomas, gente. Mas o Thomas estava mordendo e ficava papelão pela casa inteira. Eu falei, aí, Tominha, sinto muito, meu filho. Você brinca com outra coisa. Vamos pegar primeiro esses. Aí, eu não sei se a gente vai levar de carrinho de mão. Melhor. Porque o pneu do carrinho de mão tá meio ruxo. Eu preciso ir lá no homem. Que o homem já me conhece, o borracheiro, né? Porque eu vou lá quase toda semana. É borracheiro? É borracheiro, é. Eu fui lá e ele falou, de novo, meu filho. Eu falei, pita, assim, em cima de um arame. Gente, estradinha de terra sempre tem surpresa. Já atropelei freio de bicicleta. Nossa. Parafuso. Aí, a última vez, eu atropelei um arame. Que vocês não têm noção. Farpado, grosso. Que eu tive que tirar. E nisso que eu tirei, só fez assim, ó. O pneu furando. O pneu murchando do carro. O barril eu cheguei na borracheiro. Vou pôr aqui no carrinho de mão. Não, foi milagre. Nossa. Vai dar super certo. Ó. Vê se vocês estão enxergando aí. Então, temos esses, né? Dois. É. Esses aqui, ó. São os menores. Cinco pequenos. E aí, depois, eu falei para o Galgar. O Galgar queria já limpar. Eu falei, não, vamos fazer. Porque eu vou... Vai pisar com terra, né? Então, depois que terminar. Aí, a gente passa lá a lavadora de alta pressão. Né? Tá bonito? Eles estão inteiros. Estão inteirinhos. Não estão quebrados, nada. Só estão sujos. Tá. Então, eu vou levando esses. Para o carrinho não ficar pesado. E aí, agora, a gente vai pegar os outros. Vamos à obra, senhor Henrique. Vamos à obra. Ó, nem precisa descer. Deixar, tipo, aqui em cima mesmo. É. Tá ali, né? É. Falei para ele não descer com o carrinho. Para ele deixar aqui na mureta, mas o que a gente vai pegando. Que é melhor. Evita a fadiga. Agora, pegar esses daqui. Que com certeza são muito mais pesados. Mesmo que eu não estou cortando a cabeça da gente, Henrique. Nossa, gente. Que horror. Essa bagunça. Nossa, fica muito bagunçada. Que vergonha. Eu falei que a gente pode entrar para aqueles programas de acumuladores. Mas a gente não acumulou nada. Isso daqui é tudo a construção da casa. Então, mas a gente fica procrastinando. A gente ia chamar caçamba, mas falou assim. Não, tem mais coisa para tirar. É. E aí, não chama. É. Porque é um vazio, sabe? É. Gente. Só que, só por Deus. Aí, a gente ia chamar caçamba. Aí, sempre tem uma coisinha. Que nem agora. É o piso que vai quebrar. Então, para que vai chamar caçamba várias vezes? Entendeu? Tudo bem, isso aí é meu. A gente culpa os antigos pedreiros que deixaram muita coisa. Mas eu também colaboro. Não vou mentir. Vamos lá. Cuidado com o escorpião. Que beleza. Hã? É mesmo. Tem que usar a lua. Não pode ficar. Bobeando, não. Gente, tem tinta fechada. Ó, sabe o que tem aqui, ó? Isso aqui é aquela pastilha de banheiro, ó. Não, tudo de obra dele. Tudo, tudo. É capaz da gente achar que, sabe o que? O negócio é descarga. Não, o piso eu achei que não tem. Não, descarga não. Se tiver piso aqui, você não me mostra. Finge que não. Que não tem. Eu, é do piso, falei para o Henrique assim. Henrique, vocês tem que ser, porque vocês procuraram? Bem, não tem. Diz ele que não. Eu, a gente não tem o Henrique para olhar. Não, eu, Gilvan e a Paula procuramos. Não tinha. Olha, são grandes, né? É, pô, só uns três aí. Não, não. Ah, tá. Senão vai pesar muito o carrinho de mão. O que é isso? E aí, gente? Tem de tudo aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, é algo que eu não sei. É para a umidade. Algo para a umidade. Coisa de vedar, né? É, aqui tem dois, cinco também, cinco de cada, então o contém certo. A gente intercala, né? É, vamos tentar. Eu ponho os maiores, depois os menores. Eu vou levando esses três. Ou já dá para a porta? Eu acho que dá, eu tinha que jogar o carrinho. Tá, já dá para a porta, são só mais dois. É, é quando começou o agachamento dele. Ah? Você já começou o agachamento, você está pegando tudo sozinho. Ah, meu. O pior não é isso aqui, não. O pior vai ser curar grama. O pior vai ser recortar grama. Eu sei. Recortar grama não, Imoni, não. Olha. Eu acho que vai dar certinho. Olha aí a pazinha que você queria. Cadê? Não, não é essa não. Pronto. Acho que está certo, né? Acho que está. Nossa, tem conduíte, tem mangueira, tem de tudo. Olha lá o tamanho do carrinho. Vai, Gabriel, puxa aí. Será que eu aguento? Nossa, a mãe dele veio... Tá com a mãe pesada? Claro que é. Eita. Eita, o borracheiro. Vai ter que ir no borracheiro. Eu vou ajudar ele aqui, gente. Vamos levar lá para baixo. Pronto. As bolachas estão aqui. Já, já... Já deu a coluna. A gente já está pingando. Já, já o sol vai colaborar com a gente. Então, vocês vão enxergar aqui melhor, tá? Mas, enquanto isso, posso ostentar o manjericão? Eu falei o quê? Gente, olha o tamanho desse manjericão. Que coisa linda. Enfim, agora como a gente vai fazer? Vamos... Eu acho melhor, antes de começar a furar grama, a recortar grama... A gente vai colocar, né? A gente vê como funciona. Eu acho que como vai... A gente pode fazer assim, olha. Prioriza a escada. Então, não. Sim e não. Calma aí. Onde você está, começa com um pequeno. E aí, depois vai ter que juntar com a rampa, certo? Senão vai ficar estranho. A rampa, tipo, não vai dar nada em lugar nenhum. Então, aqui um pequeno. Aqui um grande. E se for aqui um pequeno, aqui um pequeno, aqui um grande? Ai, gente, só fazendo. Só fazendo, né? Só fazendo. Então, vamos lá. Ó. Foi assim. É, mas acho que um pouco mais perto da escada. Vai arrumando, então, que você é mais perfeccionista do que eu. Tá lasqueira, que isso aqui é pesado. E a grama aqui tá bem cheia, hein, Henrique? Eu acho que um grande aqui. A grama aí, a gente tá lascado pra cortar, porque essa grama realmente, Gabriel, vai ter que se passar mais. Não, Henrique, relaxa. Acho que não. Eu acho que vai. Olha o tanto. Mas aí não vai dar o passo, ó. Tem que pensar no passo. Mas que coisa a gente anda pulando. Pega um grande. Aqui, ó. Aqui, assim? É, não. Mais pra rampa. Mais pra rampa. Vai arrumando, então. Você que eu ponho. Olha, gente. Acho que vai ficar bonito. Aí, daí, pra gente fazer o quê? Se a gente fosse preguiçoso, deixar assim, ó, uns dois dias, que a grama ia secar. Aí, depois, fica mais fácil pra recortar. Tô gostando. Também tô. Se sobrar, tem que ter por um aqui. Mas vamos primeiro fazer o caminho normal. Eu acho que não. Vai dar. Eu também acho que não, gente. Achei que ia sobrar. Vai ter que espaçar mais. Vou comprar mais. Não, ó. Já acabou. Só tem mais três. Vai ter que espaçar mais. Não. Pior que se caçar. Ela deve ter mais. Você acha que não? Ah, eu vou caçar. Com certeza. Deixa eu mudar o ângulo pra vocês verem melhor. Ah, vai faltar, gente. Gabriel, mas tá ficando bonito, não tá, gente? Vamos tentar ver assim, ó. Putz. Acabou. A gente vai caçar mais. Nossa, achei que fosse dar certinho. A gente vai ter que caçar mais. Eu acho mais os dois grandes e dois pequenos ia fechar. Eu acho que a gente não tem como espaçar mais. Não, eu também acho que espaçar mais, não. Não vai adiantar. Vai ter que fazer assim, ó. Uai, pula amarelinha. Não. Tem que, na verdade, eu acho que até aproximar eles mais. Mas calma. Vamos lá olhar. Vamos lá olhar e qualquer coisa a gente não abre tanto ele. Entendeu? Faz só um único caminho. Ai, não sei se vai ficar feio. É, tem que ver. Tá, vamos. Mas vamos caçar mais lá. A gente foi lá olhar, realmente não temos mais. Aí temos duas opções. Ou sai pra comprar só o restinho que falta. E se achar, né? Mas acho que acha uma coisa fácil, né? Eu acho que acha que isso é mais comum. Ou a gente tenta reorganizar aqui. De repente, pra gente ver se existe uma outra opção. Ó, a minha ideia. Vê o que você acha. Tirar esse. Ah, então a gente vai começar a priorizar a escada. Porque ali a gente pode pensar assim. Ok, a gente vai plantar aqui. Então aqui vai ficar mais... Aqui não vai ser o caminho. Aqui vai ficar mais coberto. Não vai ficar tão vazio, entendeu? Então a gente pode priorizar a escada. Então vamos fazer assim, ó. Traz esse pra cá. Que a gente prioriza, tipo assim, pro meio do banheiro. Entre o banheiro e o... E esse daqui. Esse aqui. Faz um grande e um pequeno. É, põe esse aqui. Ó, já tá chegando. Tá chegando. Eu acho que tem que ir menos. É que eu gostei assim. Mas qualquer coisa, depois a gente coloca mais dois aqui, sei lá. Esse aqui. Não, ainda acho que vai faltar, Henrique. Ou não? Não. Esse grandão. Não, pequeno. Ah não, Henrique, acho que vai dar. Ah, tá. É que eu tô querendo fazer uma curva. Você tá indo mais reto. É. É que aí... É, porque é assim. Só que tem que arrumar direitinho que ainda ficou... Só que eu acho que... É. Eu acho que fica mais bonito... Se fossem dois, entendeu? Ah, também acho. Não, assim, uma fila igual antes. Aí vai precisar do dobro. Ó. Meio que mais intercalado. É, eu também preferia antes. Eu acho que a distância tem que ser menor também entre eles. Não, acho que a distância tá boa. Não, ó. Tem que dar um espaço largo. Eu acho que ele tá vindo muito pra cá. Deve vir mais pra lá, já. Aí você vai abrir mais a curva. Vai faltar mais ainda. Ó, porque eu acho que assim... Tudo bem, tá assim. Só que aqui falta um. Não, eu também achei que daquele jeito tava mais bonito. Daquele jeito tava mais bonito. Vai ter que comprar, então. Não vai ter jeito, não. Senão vai ficar realmente estranho. Então vamos voltar. O desenho que a gente queria. E aí... Tá, é. E aí a gente vê quantos faltam. E aí a gente pausou. A gente... Pra não errar. Não errar na conta. Porque eu não aguento essa história do piso. Já mexeu comigo. Teoricamente, ele ainda está na saga do piso, né? Olha lá. É, o que que tá acontecendo, gente? Então vamos voltar. Novos caminhos aí que você quer. Pera aí, eu não sei nem se pegou aqui pra vocês verem. Deixa eu pegar a câmera. Tá vendo como ficou? Olha, ficou uma fila reta. Gá! Também não ficou ruim. É, mas eu ainda acho que falta. Do outro jeito ficou mais bonito. O outro jeito tá mais bonito. Eu acho que o espaçamento ainda está... É. Deixa eu filmar de lá pra cá, porque a luz também não tá colaborando, ó. É, realmente, por exemplo, aqui falta... Porque não faz sentido descer de rampa. Não, também acho que não. Pera aí que eu vou virar. Quer ver? Ó. Aqui você acha que tem que começar com pequeno mesmo? Ou com grande? Vamos tentar um grande aqui? Troca, põe um grande. Força na peruca. Um grande aqui, tá bom? Tá. Um grande aqui e um grande na rampa. Isso, aí com os pequenos a gente põe o meio. Isso. Mais longe, eu acho. Na rampa não, tá bom. Aí, põe um aqui, certo? Isso. Um aqui. Aí vem com o grande. E vem com o grande aqui. Não fica mais bonito? Em vez de uma fila, a gente fica assim aberto. Ah, eu já achei mais bonito assim, já. Aí eu faço aqui ou mais pra cá? Mais pra sua esquerda. Aqui. Pouquinho mais. É. Agora um pequeno. Porque... Isso. Certo? Aí o grande. Isso, aí a funila. Mas eu acho que aqui faltou, hein? Faltou não. Faltou, Henrique. Não ficou melhor? Ficou. E agora um grande. É, eu também prefiro assim, viu, Henrique. É, fica mais bonito. Fica. Vai um grande. Bom, gente, a gente vai ter que comprar o dobro. Vai aguentar o carro isso? Porque é pesado pra caramba. Eu acho que é mais leve que o piso. É, né? Gente, esse carro... No carro vieram cinco cachos. Eu já comprei tijolo que o cara da loja de construção falou assim... Peraí, você vai levar no carro? Levou ele, gente. Não aguenta. Não aguenta o peso. A gente tem que voltar duas vezes na loja. É. E era longe. Carregar tijolo. Ah, fica bem melhor assim, ó. É, também acho. Do que um caminho único. Mais trabalho, mas... Se é pra ficar mais bonito, né, gente? Porque isso aí também vai ficar pro resto da vida. Não, o trabalho é dar fazer o cimento. As forminhas. Porque pra fazer a forminha, a gente ia ter que fazer pelo menos umas duas. Aí tem que esperar 24 horas pra tirar a forma do cimento. Quantos dias a gente fica fazendo isso? Nossa. Vamos calcular agora quantos faltariam? Tudo. Faltou a metade, gente. Ai. Cinco grande e cinco pequeno? Bichinho tá bufo. Eu vou medir, peraí. Eu acho que o formato vai ser o melhor mesmo, né, Henrique? Sim. Mas faltaram. Esse é o melhor formato. E, pelos nossos cálculos, então, faltou literalmente a metade. Gente, eu acho que a gente vai ter que sair pra comprar cinco pequenos e cinco do grande. Tá, vamos tirar foto, bonitinho. Vamos tirar foto que a gente sempre fala. Será que é esse? Será que é esse? Medir, né, Gabriel? Não, não. Cinco pequenos e cinco grandes. Se bem que se a gente achar um, vai, bem, quase parecido, aí tudo bem intercalar, né? Porque também, gente, é coisa de árvore. Não, é, é, exatamente. Aí muda aqui, lógico. Mas tem que ser nesse formatinho, assim. Mas a gente precisaria de dez, na verdade. Hã? De dez no total. Cinco pequenos e cinco grandes. Exatamente. Dez em tamanhos diferentes. É, e aí a gente aproveita e vai comprar areia, porque precisa colocar areia embaixo, tá, gente? Pra sentar. Não é só recortar e enfiar, não? Não. A areia deixa ele mais bem assentado. Não, mas eu acho que vai ficar bonito, viu, Henrique? Também acho. E pensa depois o capim aqui. É, vai ficar bonito o capim também. Pedro tá louquinho pra descer. Gente, vamos lá. Então, partiu loja de planta. Olha, nem queria, eu nem queria ir na loja de planta, né? Ah, imagina. O destino dos chamando. Agora até eu quero que eu tô curioso pra ver o capim, se ela tem também. O Gabriel já quer plantar aqui o capim do Tex. Uai, já estamos fazendo buraco. Capim pluma, já aproveita, né? Já aproveita, já tá com a mão na baixa fazendo buraco, já vamos aproveitar. É. E eu acho que o capim... Você tá gravando? Parou? E eu acho que pela... Que a gente vê por aí o capim cresce rápido, né? Ele cresce rápido e ele precisa de manutenção, né? Como toda planta. É, sim, toda planta. Fica maravilhoso. Mas você gosta, então relaxa. Vambora. Como indo lá, o Henrique já ligou pra dona da loja de planta que a gente geralmente vai e lá não tem. Não tem. Então a gente vai ter que caçar mesmo. Olha... E se não achar? Aí lascou-se. Ó, gente, a gente vai ter que achar. Vai ter que achar. Nem que a gente viu numa loja de planta, só que não tava vendo. Tava na loja. A gente vai falar. Não, no vídeo de segunda. É, a gente pode arrancar esse, porque a gente precisa desses. Gente, de novo, isso é hora do piso que tem que ser igual, né? Mas enfim, eu estava com panela no fogo, pra vocês terem noção. Precisei de tirar. Não vai dar tempo de vir. A gente vai almoçar em casa, porque eu só preciso fazer um arrozinho, fritar um bife, que já está temperado também. Como na loja de planta que a gente costuma ir não tem, a gente no caminho vai passar numa agro, mesmo porque a gente... Que eu suspeito que ela tenha. É, se tiver, a gente compra e vem embora pra terminar. Se não tiver, a gente vai lá pra outra cidade que a gente tem certeza que tem. Certeza não tem, né? E aí a gente vai aproveitar pra resolver algumas coisas que a gente precisa, como mercado e, né? Porque a gente não tem nem suco aqui mais. E eu ia falar outra coisa. Ah, quem sabe também, na agro que a gente quer mais aqui perto de casa, lá pode ser que tenha. E sabe o que tem lá também? Ah. Pastel. Ah, a gente até comeu aí, gente. Pelo amor de Deus. Brincadeira. Não, se não tiver, a gente vai lá em Tatuí, que é uma loja grande de planta, aí pode ser que tenha o capim. E pode ser que tenha a minha primavera branca. Vai, Gabriel, fecha a porta agora. Se embora, meu povo. Porque aqui é assim, a gente só quer fazer, tem que ser no dia. Bom, gente, na primeira parada não tinha nem similar, nem semelhante, nem parecido, nem diferente. Mió até o pastel. Isso que é a palavra. Nem rolou o piso e nem o pastel. Agora, então, a gente vai bem mais pra mais longe e vê se acha. Paramos em vários lugares, não achamos as bolachas, paramos em coisa pra comprar ração de cachorro. Ali tem uma loja de planta. Só que enquanto eu tava vindo parar o carro lá, eu vi isso aqui, ó. A gente parou aqui. Mas tem, aqui tem, só que, ó, só tem 10 da pequena, tá vendo? Tem 10 da pequena. Aí o Gabriel tá vendo lá dentro se ele vai ter da maior também pra gente mesclar. Mas, olha, foi difícil. Mas o único lugar que a gente viu por enquanto foi aqui e ele só tem essas 10. A gente estava de 10, só que 5 grandes e 5 pequenas, entendeu? Daria, eu acho, pra dar uma gambiarra? Acho que sim. Vamos ver. Resolvemos não levar ainda. Ó, que lindo, gente. Quer uma. O Gabriel falou que quer uma. Aí a gente veio aqui na loja de planta pra ver se aqui também tem, né? Eu sei que tem, que na, a gente tá em Boituva. Lá em Tatuí, a gente acha. Só que é porque a ração dos cachorros a gente só acha aqui. A marca que a gente dá. Olha que lindo, o amor perfeito. Olha as mini roseiras. O Gabriel foi lá perguntar? Eu nem fui. Eu vou aqui ver nas plantinhas. Mas é isso. Vamos decidir o que a gente vai fazer. Chuva de prata, ó. Deixa eu mostrar aí da outra vez o que eu tenho na loja de planta. Olha que graça também esse pergolado de entrada. Olha, gente, com trepadeira. Eu adoro pergolado com trepadeira. Como fica lindo. Aqui essa estufinha também é uma graça, ó. Com plástico. Deixa eu olhar as plantinhas desse lado aqui. Bastante forração. Adoro a grama preta. Olha que linda. Tem a variedade mais curtinha e a variedade mais longa, ó. Bem repicadona. Samambaias, columeias. Vamos lá ver o que o Gabriel achou. É, aqui também tem, ó. Mas quantos tem? O total? Ah, tem tudo aquilo lá atrás? Ah, tá bom. Aqui na outra lá só tinha 10. Só tinha 10. Olha o buchão. Obrigado. Obrigado, viu? 250 reais esse preste. O bichinho cresce rápido até, né? Cresce. Ele cresce rápido e fica lindo. Manacá da Serra. E agora, Gabriel? O que a gente faz da vida? Eu acho que a gente tem que ir onde eu acho que vai ter mesmo. É, realmente, então a gente vai pra Tatuí, né? E espero que ela ache lá. Senão depois a gente tem que ligar no homem aqui e encomendar com ele. Porque ele falou que tu faz encomenda. Porque não adianta na pressa a gente fazer as coisas, né, gente? Por experiência própria. Não, não adianta levar os menorzinhos. Vai levar o menor? Aí vai ficar desproporcional. Porque vão ficar... Vão ficar 10 pequenos. Poucos grandes. Não, não. Vão ficar 15 pequenos. 15 pequenos e 5 grandes. Não, tem que ser 5 de cada. Tem que ser 5 de cada. Então, a gente vai lá em Tatuí agora pra ver se acha. Tem duas lojas que a gente tem quase certeza que tem. Que uma é uma loja de planta e uma outra é uma loja de construção que me indicaram. A Ana falou da... Da loja de planta, eu lembro que tem muita coisa de cimento. Então, vamos lá. Vamos. Vamos lá. Nem olhei muito as plantinhas aqui. Vocês viram que eu fui rápido, né? Então, obviamente, hoje a gente já não vai fazer, né? Mas vamos ver se a gente pelo menos acha pra fazer amanhã cedo. E por enquanto, gente, ó. Nada de pastel. E eu estou com fome. Eu também, viu? Estou com fome, tá? Por enquanto, hoje foi só a crepioca do Gabriel. E a gente já carregou peso. Então, a gente já gastou calorias. Só a crepioca não. Ela tava bem... Sim, mas meio-dia. O tanto de peso que a gente já pegou. A gente comeu sete. Já era pra ter tomado um lanchinho, né? Isso ainda não foi feito. Mas a gente vai almoçar em casa. Aqui eu tô com almoço já. Eu tô com almoço, feijão e bife. É, vamos almoçar em casa. Então, vamos correr, passar em Tatuí. E bora casa. A gente morar no interior é assim. É tudo longe. Então, tem que acostumar. Pelo menos, não tem trânsito, né? Ainda bem. É longe, mas a gente... Mais anda, né? Mais anda. E também, tudo se torna um passeio. É verdade. A gente, ó. Esse lugar é uma gracinha. O que a gente vai também é gigante. Lá vai ter minha primavera. Eles não fecham pro almoço? Não, pararam. Ah, então, ok. Pararam. Antes, eles fechavam pro almoço. Agora, eles pararam. Gente, já fomos no material de construção que indicaram. Nada. Nada. Viemos na loja de planta. Tinha só do pequeno. Agora, a gente vai na última loja de planta. A última opção. A última opção. Se não tiver, a gente vai ver se leva tudo do pequeno e se vira. Ou se encomenda. Porque a gente tem a opção de encomendar também com o fabricante. Então, ó. Daqui 10 minutinhos, estamos na última loja de planta. Vamos ver o que a gente acha. Tomara, né? Tomara que tenha, pelo menos. E todas as lojas que a gente foi também, estavam sempre o mesmo valor. Não alterou nenhum. É, 25 reais cada um. É, o grande também seria o quê? Uns 35, talvez? Não sei. Ah, peraí. Desculpa, gente. Eu não vi a lombada. Esse sou eu. Vamos lá. Achamos, meu povo. Nossa. Olha. Olha, gente. A gente foi em vários lugares. Na última opção. Na última opção, tinha do grande. Mas, só tinham três do pequeno. Eu falei, não, não vamos voltar em outra loja. Na nossa cabecinha, faltam mais dois desses. Mas, a gente se vira. A gente se vira. A gente se vira. O grandão vai dar pra... Aí, o caminhão tá passando, gente. O grandão vai dar pra completar bem. E, detalhe. A gente quase que não leva. A gente só levou porque não tinha opção. Porque foi um atendimento tão simpático que a gente teve. Né? Que a gente fala, nossa, que delícia de atendimento. Então, a gente levou... Porque aquele tava mais caro. Aí, a gente falou, na outra loja, tava 25. Aí, ele falou, então compra lá. Ai, que ódio. Eu só não fui, gente, porque eu precisava. Mas, enfim. E eu tô tentando ser uma pessoa melhor e mais evoluída. Mas, as pessoas não colaboram. A gente vai fazer amanhã, porque hoje já não vai dar mais tempo. E, no começo do vídeo, eu ainda falei assim. Hoje vai ser crossfit, não sei o quê. Mas, carregamos peso. Carregamos peso. Esse carro que lute. É serragem, é piso, é argamassa. Agora, é passeio, caminho de jardim. Gente, vamos ficar por aqui. Amanhã, no vídeo de amanhã, provavelmente, a gente já conclui isso. Então, acompanhe, deixe o like nesse vídeo. E, um beijo. Né, garra? Um beijo, pessoal. Até amanhã. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.